Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal Tela de Amaturgia e Perfumaria. Hoje eu mostrando pra vocês o catálogo novo da Avon. Campanha 18, né? O de cosméticos. Vocês sabem que o casa estilo, aliás, né? Chamava moda e casa. Ficou por muitos anos chamado de moda e casa. Agora chama casa estilo. O casa estilo eu não gravo pra vocês, né? Vocês sabem que eu gravo do Avon. Gravo... Eu gravo do Avon, eu gravo da Natura, do Boticário, da Jequiti. E quando eu tenho da Eudora. Da Eudora eu não gravo todos, todos os ciclos. Porque da Eudora eu revendo também a Eudora. Mas é a marca que eu menos revendo, viu gente? De todas as marcas que eu revendo, a Eudora é a que menos eu revendo. Então eu sempre mostro pra vocês mais da Natura, do Boticário, do Avon, da Jequiti, da Bele Rainha, né? E do Avon eu mostro... O casa estilo eu nunca mostro porque como o nosso foco, o foco do canal é perfume e novela. Então o casa estilo eu não mostro por conta que não tem perfumes, né? No casa estilo é mais coisa de casa, objetos, né? Decoração. Olha, a capa do 18 tá a nova base, compacta. Que ela resiste por 18 horas. A Power Stay, tá? Ela tá diferente. Ela tá aí três em um agora, tá? Só pra gente levar direto pra perfumaria, tá gente? Porque no foco do canal, acabei de falar que é perfume e novelas, né? Olha os esmaltes. Tem esmalte, tem esmalte pra caramba e tem batom pra caramba, não? Não, Avon. Tendo uma passada, tá? Mas eu vou direto pra perfumaria. Tá lá no fim a perfumaria. Começa aqui, ó. As tintas, começa aqui nos splashes, ó. Os splashes. Os de um litro tá de R$55,00 por R$47,00, caro. E os de... E os de 300ml tá de R$24,00 por R$20,00, caro. Olha, última vez na revista o coco e abacaxi, gente. O coco e abacaxi vai sair de linha. Aqui, ó. O coco e abacaxi, quem gosta, aí aproveita pra comprar que vai sair de linha. De um litro tem só esses, né? Tem o pitango, o pretty blue, o baby's mel, o lavando e o chip. Os outros são de 300ml. Então, quem gosta do coco e abacaxi, eu aproveita porque vai sair de linha. Dez a menos os cristais. De 33 tá 23. Dez reais a menos cada cristal. São quantos cristais? Três, né? O floral, o cítrico adocicado. E o frutal floral. Os musks. Leve qualquer musk, body splash, dá só as páginas. 136, 177, de 24 cada por 20 cada. Aqui é o senho. Temos 400ml, o tradicional, o visionary, o success e o impact. Os exclusivos. Aqui o qual que tá na promoção? Dez reais também a menos, o absolute by exclusive. Aqui os 300km por hora. Também de 70 reais tá 60 cada. Só esses três. Dez a menos. Só o surfer, o virtual adrenalina e o game. Os outros quatro estão 70 reais. O 015. O 015 tradicional. E o 015... É, o tradicional e o Sidney estão 40 reais cada. O Miami e o London estão 49. Aqui outros musks. Esses dois estão. O musk mais marine e o mais freeze, que tá 38. E esses outros três tá 47. Aqui... Os black ascension. Esses dois. O hot. E o tradicional está 55k. Os outros quatro é 66, tá? Os attractions, ó. Então, estão na promoção. Tá 100 reais. Far away. O royale, o glamour e o gold estão 76. O tradicional, o aurora. O infinity. O rebel. Está de 76 por 65. Esses quatro. Daqui a pouco vai sair de linha o aurora, tá? Então, fica ligado. Luisa Brunet. O tradicional e o radianse. Está 49. Cada. E esses três estão 65. For history. Os reais, ó. Esses três, 68. O magic e o love garden. Está 60. Os burro-blanca, ó. Só o tradicional e o serenite. Que terá 31. Os outros três estão 50. Despedir, ó. Os olhos teus. E os emare. É isso, gente. Logo.